Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula aqui do nosso curso de tecnologia em radiologia do IFSC na disciplina dosimetria das radiações. Hoje a gente vai ver então os dosímetros conhecidos pelas siglas TLD, que é o mais comum, que todo mundo praticamente usa aqui no Brasil, e o SL, que já é mais usado nos Estados Unidos, enfim, América do Norte e Europa, e que também está começando a ser utilizado aqui no Brasil. Então só lembrando, os dispositivos passivos são aqueles que não precisam de energia elétrica para funcionar. Então assim como os filmes, os dosímetros que a gente vai ver hoje não tem, não usa bateria, não usa nada para medir de uma certa maneira a radiação, né? Porque na verdade depois ele vai gastar energia em algum momento, né? Obviamente. Bom, a vantagem é que eles têm um custo relativamente baixo para o usuário final, digamos assim, né? Nós, os que operam com a radiação, os que trabalham no serviço de radiodiagnóstico, radioterapia, a operação é simples, que basicamente é um crachá que você tem que usar, você não faz nada além de utilizar o crachá, certo? Tanto um crachá que tem a filme ou que tem os dosímetros que a gente vai ver. Eles, na prática, eles memorizam o efeito da radiação e talvez hoje aqui quando a gente explicar como é que funciona os dosímetros vai ficar mais claro como que funciona essa memorização, a não ser a caneta dosimétrica que não precisa dessa leitura posterior, digamos assim. Todos os outros, o filme, o dosímetro, precisam de uma leitura posterior feito por um pessoal especializado. Daí não tem fácil operação para essa gente. Para nós que só usamos um crachá é de fácil operação, tá? E a caneta não precisa dessa, desse trabalho físico-químico, digamos assim, né? Químico no filme e hoje a gente vai ver que é uma questão física, né? De calor, de luz que é utilizado para fazer a leitura do dosímetro. Então, os três principais dispositivos passivos é filme, TLD e OSL, que são primos, né? Um do outro, uma diferença, digamos, na leitura. E por fim, numa próxima aula, a caneta dosimétrica. Então, o famoso dosímetro termoluminescente, né? Chamar de TLD. Por que que ele é chamado de TLD, né? Por causa do inglês, termoluminescente dosímetro. Então, a gente falar dosímetro TLD, a palavra dosímetro já está dentro do D, né? Mas, enfim, a gente fala, né? O certo seria falar usar um TLD, em vez de usar um dosímetro TLD. Mas, enfim, né? É assim que nem dizer um disco CD, né? CD já é compact disco. É um disco compact, mas a gente diz um disco CD, né? Então, a gente repete, mas tudo bem, isso é normal. Bom, então, como diz a palavra, ele é termo de calor e é luminescente. Ele brilha com calor. Já vai ver. Por que que ele foi um dos mais difundidos, né? Primeiro, uma questão de tecnologia, foi a primeira a ser desenvolvida, né? Descoberta e assim por diante. Também porque ele tem, entre aspas, tá? Entre aspas, essa característica semelhante ao corpo humano, que é o floreto de lítio, que foi o primeiro dosímetro, o primeiro TLD a ser utilizado em larga escala. Então, ele é, entre aspas, parecido com o corpo humano. É muito de longe, tá? Mas, enfim, eles consideram que é próximo, né? Por causa do, da densidade do floreto de lítio e do número atômico, da média, né? Entre o flúor e o lítio, a média de número atômico, a média baixa. Então, isso significa o quê? A ideia de que se o floreto de lítio interage bem com a radiação, ou a forma como interage com a radiação, seria semelhante a forma como o corpo humano interage com a radiação. Então, se ele captura razoavelmente a radiação, interage, o corpo humano seria do mesmo jeito. Então, por isso que ele seria utilizado. É meio forçação de barra dizer que ele é parecido com o corpo humano. Outra vantagem, também, desse floreto de lítio, né? Embora que tenha dosímetros um pouco melhores, é que ele tem uma faixa de medição realmente ampla. Então, claro que, principalmente, se comparado com dosímetro de filme, tá? Então, quando o dosímetro de filme mede até poucos miligreis ali, o floreto de lítio vai até um grê e um pouco mais. Então, já também facilita muito a utilização, por exemplo, já numa medicina nuclear, até mesmo numa radioterapia. Pelo menos, em termos de Brasil, ele é mais utilizado para o controle ocupacional, tá? Então, assim, dosímetro de filme é muito pouco usado. Tem, acho que é só o IRD que fornece esse tipo de dosimetria. É usado, me parece, em Angra dos Reis, não sei se ainda é utilizado lá no reator, não sei se nas minas de urânio também, para a dosimetria dos mineiros, da equipe. E também em relação ao ACL, em termos de Brasil, Brasil, ele era unânime, digamos assim, só utilizava ele e acho que alguns poucos anos, embora já fosse bem utilizado nos Estados Unidos, alguns anos, acho que foi a Sapra Landauer, começou a disponibilizar o SL para a dosimetria ocupacional. Eu não sei questão de preço, enfim, qual a diferença em termos comerciais, né? do TLD para o SL, certo? Mas o TLD é o mais usado. Basicamente, todo mundo que usa dosímetro no serviço de radioagnóstico no Brasil vai usar, possivelmente, um TLD. Então, como é que funciona esse controle ocupacional? Então, lembrando que o dosímetro TLD, né, que quase todo mundo utiliza, ele memoriza a radiação, memoriza entre aspas, né? Ele memoriza na idade o efeito da radiação, a gente vai ver. E ele memoriza ao longo de um mês. Então, ele tem essa capacidade de interagir e guardando essa interação, digamos assim, o efeito dessa interação ao longo de um mês. Na verdade, ele interage e guarda por mais de um mês, né? Três meses, um ano, se fosse o caso. Só que para a questão de controle ocupacional e para funcionar como uma espécie de EPI, de equipamento de proteção individual, você usa durante um mês, aí devolve e pega outro, obviamente, né? Há uma troca de dosímetro. Então, você troca o do mês, nós temos o mês ímpar, né? Então, você manda o mês ímpar para leitura, você já recebeu antecipado, uma semana antes da troca, você recebe o mês par, aí chega agosto, você pode ser dia 1º, aí depende do contrato, pode ser dia 15, dia 30, pode ser qualquer dia, né? Que for contratado. Mas, digamos, dia 1º de agosto, então você manda o mês ímpar e já está usando o mês par, certo? Então, para quê? Para justamente ver se desse mês que você utilizou, aconteceu alguma coisa, certo? Algum acidente, digamos, você recebeu radiação a mais do que o previsto, certo? Então, você usa durante um mês. O que é essa termoluminescência, tá? Então, é uma emissão de luz, luminescente quer dizer emissão de luz, de uma certa maneira natural, certo? Acontece isso naturalmente, só que o que acontece? Se esse material, no caso do floreto de lítica, a gente falou, se ele for irradiado, se ele receber radiação, interagir com a radiação, essa luminescência é maior, ele emite mais luz por ter sido mais irradiado. Isso acontece naturalmente, a temperatura ambiente, porém, se eu aquecer o material, isso acontece mil vezes mais rápido, mil vezes mais intenso. Então, por isso que ele é termoluminescência, ele tem uma luminescência natural, ele brilha naturalmente, ele converte energia naturalmente em luz, porém, se eu aquecer, ele emite mais, e se eu irradiar, emite mais ainda. Então, o material basicamente tem que ser um isolante ou semicondutor, por quê? Porque um condutor tem elétron livre, aí não adianta, ele não funciona, tá? Ele tem que ter diferença de camada de valência e camada de condução. Bom, o material tem que ser bom para absorver energia durante a exposição à radiação, aí tem a questão de nível de energia mesmo, você vai usar 100 Kev, 1 Mev, 5 Mev, daí ele é melhor ou pior, enfim, depois tem a questão da calibração. E essa emissão luminescente, ela é ativada, digamos, ele começa a brilhar quando você aquece o material. Na verdade, ele brilha um pouco antes, né? Mas muito pouquinho, mas essa intensidade, né? Como se você ligasse o material, o material como se fosse uma lâmpada. A partir de uma certa temperatura, você liga, ele começa a brilhar. Então, basicamente, num resumo, a gente tem o fósforo, termoluminescente, né? O material, você joga aqui os fóton-x, poderia ser alfa, beta, né? De novo, depende se você consegue com que as partículas alfa e beta, né? Os elétrons, ou até neutrons, consigam atingir o material, o TLD, né? Porque você pode ter um crachá de plástico que o próprio plástico já barra ali, elétrons, alfa, etc. Então, tem que ter uma janela aberta, alguma coisa para entrar. Mas, enfim, então você joga energia para esse fósforo e depois você manda lá para o serviço, lá para a empresa que faz o serviço de leitura. O que ele vai fazer? Vai aquecer, tá? Vai botar o dosímetro numa placa quente, vai jogar calor e aí, à medida que você vai jogar o calor, ele começa a emitir luz. Então, no uso normal, então aqui no teu serviço, ele não vai emitir luz. É muito, 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 muito pouco, né? Imperceptível. Mas quando eu aquecer, não, ele vai emitir muita luz, certo? Enquanto tiver lá os elétrons lá que vieram dos fóton-x, estiverem lá se soltando e tal, se agitando e ir emitindo luz. Aí você tem um sensor de luz, que é um diodo, por exemplo, um fotodiodo que mede a luz. Ou pode ter uma fotomultiplicadora, que é um instrumento aqui, um medidor um pouquinho mais complexo, mas, enfim, que é feito para medir luz. Aí você joga num circuito que vai amplificar esse sinal, que é muito baixo e muita pouca luz. Bota no medidor e aí você, de acordo com a medida que você tem, isso aqui foi pré-calibrado, você vai ter, então, a quantidade de raio-x, por exemplo, ou de radiação que interagiu com o termoluminescente. Então, você pode ficar, normalmente, você vai ficar um mês com esse dosímetro, tá? Memorizando. E aí, de acordo, quanto mais ele memorizar a radiação, a radiação, mais ele vai emitir luz. Então, a quantidade de luz é proporcional, diretamente proporcional à quantidade de radiação que foi absorvida. Então, num processo simples é isso. Você usa o crachá durante um mês, ali, sem fazer nada, só pendurado ali no bolso, e depois você manda para fazer a leitura. E a leitura é simplesmente pegar esse dosímetro aqui e colocar numa chapa quente e medir a luz. Como que funciona, então, um pouquinho mais na física? Então, a radiação transmite energia aos elétrons do LIFE, ou de outros materiais, existem outros materiais além de floreto de lítio, ou LIFE, como a gente chama, que propicia essa energia que os elétrons se tornem livres, tá? Então, acontece ali, tipo, como se fosse uma liberação de elétrons, um efeito fotoelétrico, um efeito cômputo, você consegue liberar os elétrons que você deu energia de ligação para eles. Bom, esses elétrons, ao se libertarem, eles vão para a banda de condução, certo? Estão livres, então, banda de condução. E aí, eles voltam e dizem, não, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tava quieto lá, me incomodaram, veio essa radiação X, me incomodou, me deu energia, tive que sair do meu lugar. Por que que eu vou ficar aqui solto, né? Não é um metal, o material não é metálico, então não tem porque ter elétrons livres, aí os elétrons tentam voltar para o seu átomo lá, a sua posição. Só que quando eles voltam, eles não conseguem voltar para onde eles saíram, para a mesma vaga. Então, eles são presos em armadilhas, chamados armadilhas por causa disso, porque eles voltam para o lugar errado, digamos assim. E como o nome se chama armadilha, significa que eles ficam presos. E eles ficam presos até que eu dê calor, que é energia, né? Energia térmica. Dê calor para que esses elétrons saiam da armadilha, como se fosse um buraco, que eles têm que pular para sair do buraco. E aí, eles voltam ao local de origem, ou seja, de onde que eles inicialmente saíram. Armadilha é uma prisão temporária. Aí, volta ao local de origem. Quando eles voltam ao local de origem, quando eu tiro ele das armadilhas, eles liberam, então, essa energia na forma de luz, que eu vou capturar. Ao mesmo tempo, eles voltam para o lugar de origem e voltam o material a ser como era antes, ou seja, como se nada tivesse acontecido. Então, uma das vantagens do dosímetro é que ele é reutilizável. Então, você não joga fora o dosímetro. O filme, você não vai jogar fora, porque ele é uma memória, né? Mas você não pode reutilizar o filme. O termoluminescente é essa vantagem que você reutiliza. Por isso que você não compra o dosímetro. Você simplesmente contrata um serviço serviço de dosimetria. Então, o serviço vai te mandar o crachá com o dosímetro, depois você usa, devolve, eles fazem a leitura, te dão um relatório, te mandam outro e assim por diante. Então, você não compra o dosímetro. Claro que se você perdeu o dosímetro, acontecer um acidente, você vai ter que pagar pela perda, né? Aí sim você paga pela perda. Bom, então o fenômeno aqui da termoluminescência, ou seja, a luminescência pelo calor e mais junto com a radiação era de que eles descobriram que quanto mais radiação chega no dosímetro, mais elétrons são presos e mais luz vai ser emitida quando eles saírem das armadilhas. Então, eles verificaram isso aqui. Então, normalmente aqui, aqui está em torno de 25 graus, normalmente o dosímetro ou material termoluminescente não emite luz por causa do calor ambiente, etc. Ele até pode eventualmente começar a emitir um pouquinho de luz quando começa a ficar mais quente, mas efetivamente quando eu dou lá 150, 200, 200 e poucos graus eu consigo então que ele emita uma quantidade de luz bem maior. Se houver uma radiação, se esse material for exposto à radiação e ele tiver elétrons armadilhados ou elétrons presos, quando eu aquecer eu vou liberar esses elétrons. Então, esses elétrons vão liberar muito mais luz. Eu vou ter mais elétrons, mais luz emitida. E essa altura aqui, essa diferença de altura, ela é proporcional à radiação. Então, se eu der menos radiação, o pico é menor. Se eu der mais radiação, o pico é maior. Isso tudo, claro, como eu disse, é calibrado. Então, antes do serviço de dosimetria te vender o serviço e começar a operar, ele pega os dosímetros dele, faz testes com a leitora, enfim. Depois ele tem que apagar isso, para ter certeza que nenhum elétron ficou preso, tem feito um apagamento para realmente zerar o dosímetro. Então, tudo são feitos testes antes de começar a fazer o serviço de dosimetria, ok? Então, tudo isso é calibrado. Então, de acordo com a quantidade de luz, eu posso dizer quanto de radiação foi recebida. Então, está aqui um crachá, esse crachá preto aqui. De novo, tem uma janela aqui, você pode receber alfa ou beta, tem um filtro, certo? Então, por exemplo, aqui, isso aqui é para uma leitura automática. Então, veja, tem esse plástico aqui que é por causa do calor poder chegar aqui e ele liberar a luz. É muito comum você usar dois, três, até quatro dosímetros ao mesmo tempo. E aí, quando você faz a leitura, você faz uma leitura média deles, tá? Você pode ter também só um dosímetro para colocar como uma pulseira ou, eventualmente, um anel, se você quiser medir a dose nas extremidades, tá? O dosímetro tem vários formatos, é possível fazer vários formatos. Então, geralmente, é comum o circular, que é menos quebradiço, né? Ou o quadrado. Mas ele pode ser até um pó bem fino, tamanhos pequenos, bastonetes, enfim. Então, ele pode ser feito de várias maneiras. Normalmente, aqui, o que a gente tem visto no Brasil, ou é redondinho, é uma pastilha, bem pequenininha, tá? Isso aqui é três, quatro milímetros, é um milímetro de espessura e três, quatro milímetros de diâmetro aqui, tá? O quadradinho também é dois, três, é bem pequenininho, certo? Então, esse aqui é um tipo, aqui, mais automatizado, com código de barra, etc. Tem outros aí no Brasil que, simplesmente, ele larga os quatro dosinhos, às vezes, com um papelãozinho, alguma coisa, só para eles ficarem mais separados. Larga três, quatro dentro de um saquinho plástico, aquilo é o crachá, digamos assim, né? Bota em plástico, alguma coisa, aquilo é o crachá que você utiliza, tá? Isso aqui é para fazer. E aí, depois, na leitura, você pega pedrinha por pedrinha desses e joga e mede, tá? Ou de quatro em quatro, eventualmente, ou uma por uma e faz a medida, né? Pega com uma pinça, põe, então tem todo um cuidado extremo na hora de manipular. Então, aqui tem, por exemplo, um dosímetro de extremidade, certo? No caso aqui, por ser pequeno, cabe só um dosímetro, tá? Geralmente, o crachá, como eu disse, tem de dois até quatro. É uma questão de fazer a média, se um não está funcionando bem, enfim, tá? É uma questão de segurança. Aqui tem um outro, tá? Também colocado de forma para ser mais automatizado. Você lê os quatro ao mesmo tempo. Tanto aqui, ó, janela aberta para poder passar a radiação sem filtragem. Aqui tem um plástico para fazer dose profunda, que eles chamam. Aqui tem um filtro de cobre para significar mais ou menos como se fosse uma dose nos olhos, né? Simulando uma dose nos olhos. Isso também é outra coisa muito interessante, tá? O dosímetro, embora ali pequenininho usado no tronco, ele é dito dosímetro de corpo inteiro. Já que o anel é um dosímetro de extremidade ou a pulseira, por exemplo, tá? Às vezes não se usa o anel por causa da luva. Então, às vezes a luva atrapalha, né? Se você botar, pode furar a luva, etc. Então, você usa o de pulso aqui. E esse crachá é dosímetro de corpo inteiro. Por que é dosímetro de corpo inteiro? Porque se considera que você está, no mínimo, ali uns dois metros de distância da sua fonte. E, com isso, a radiação que o teu corpo recebe é igual em qualquer parte, certo? Então, quando o dosímetro mede aqui no tórax, é como se ele estivesse medindo a mesma quantidade ou estivesse recebendo a mesma quantidade se ele estivesse na cabeça, no pé, no joelho, na cintura, em qualquer lugar. Por isso, é chamado dosímetro de corpo inteiro, tá? E é muito comum também vir escrito no dosímetro ou um desenho, por exemplo, em alguns casos, onde é que tem que ser usado. Então, esse daqui é no colar. Ou seja, isso aqui possivelmente seja para ser usado aqui em cima, perto do pescoço, em cima do protetor de tireoide, por exemplo, né? Outro está escrito tórax, tem alguns que tem um desenho, ou poderia ter escrito extremidade ou finger, né? Caso isso fosse em inglês, que seria o dedo aqui para a extremidade, tá? Então, aqui, códigos de barra para facilitar o processo, saber de quem é. Ainda que o serviço saiba de quem é o dosímetro pelos códigos, é importante que você saiba que é o seu dosímetro. Então, ele tem aqui o nome da pessoa que usa e é muito comum vir ou o mês ou a data de troca, tá? Então, aqui vem, olha, dia 1º de setembro é a troca. Ele dá a validade, tá? Que é mais fácil do que você ficar pensando assim, ah, eu recebi dia 10, Ah, mas comecei a usar dia 15, então quando é que eu tenho que mandar 30 dias? Então, assim, olha, é dia 1º de setembro. Se você receber o dia 28 de agosto, desculpa, 28 de julho, um mês antes, você pode começar a usar 28 de julho, 29, 1º de agosto, 5 de agosto, mas dia 1º de setembro acaba, você tem que trocar por outro. Então, por isso que vem também a data. Geralmente no Brasil, o que a gente vê é mês, você diz, ó, esse é o mês de janeiro. Mesmo que comece 15 de janeiro, vá 15 de fevereiro, ele equivale ao dosímetro, por exemplo, do mês de janeiro. Então, aqui ele é de janeiro, fevereiro, mas aí você tá acostumado, seu serviço sabe. Então, aqui tá um exemplo aqui desse sistema. Rapidamente aqui, eletronicamente, fisicamente, como é que funciona o dosímetro, tá? Vamos ver se funciona aqui a animação que eu fiz. Então, você tem uma banda de condução, vocês lembram lá, né, dos átomos, das moléculas, você tem uma banda de valência. Isso, essa banda de condução e a banda de valência é devido ao LIF, aos átomos de LIF, de flúor e de lítio. Ok. O que que acontece? Eu pego esse LIF, pra ele ser melhor dosímetro, pra ele capturar melhor a radiação e os elétrons, eu boto, por exemplo, talho. Eu boto um pouquinho de talho. Então, nos casos, se bota europio. Então, ele é dopado ou ele é ativado com talho com europio. Então, o que que significa ativado ou dopado? Bom, no caso aqui, a palavra ativado significa assim, não. O LIF, ele até captura um pouquinho da radiação, ele até emite a luz quando eu aqueço o material, etc. Mas se eu botar talho, meu Deus, assim, ele realmente se torna um dosímetro pra radiação, sabe? Eu ativo, eu ligo ele pra funcionar como um dosímetro pra radiação. Ele vai pegar bem o fóton x, papapá, depois eu vou jogar o calor, vai emitir um monte de luz. Beleza. Dopado, também se usado a palavra dopado. Doping, né? Doping dá mais força. Então, ah, eu vou dopar a coropio. Não, porque assim, ele captura poucos fótons ou ele emite pouca luz quando eu aqueço. Então, se eu botar o europio, se eu botar um dopante, o que que acontece? Eu multiplico por 5 essa capacidade, essa característica do dosímetro. Multiplico por 10 ou por 100 ou por 1000, ok? Então, é muito comum você ter materiais que eles são ativados ou são dopados ou, em alguns casos, a gente fala até impureza, né? É colocado uma impureza. Quando você fala impureza, parece que você tá falando algo mal, né? Algo ruim. Puxa, eu tenho ouro puro e aí eu vou lá e boto uma impureza e aí o ouro passa a ser, sei lá, termoluminescente, né? Não é o caso porque é um metal, né? Mas ele passa a conduzir melhor a eletricidade, ou ele passa a conduzir melhor o calor, ele passa a bloquear mais o calor, conduzir menos, enfim. Então, puxa, eu botei uma impureza. Por que que é uma impureza? Porque você bota, assim, de cada 10 mil átomos de ouro, você bota um átomo de outra coisa, sei lá, de alumínio ou de carbono. Então, é assim, a relação é 1 para 10 mil, é 1 para 100 mil. Então, se você for ver, o teu material continua 99,99% puro. Ele tem 0,01%, 0,01% de impureza. Por isso que a gente diz que às vezes você coloca uma impureza no material e essa impureza faz o quê? Ativa ele ou dá um doping para ele, tá? Ele fica melhor, funciona melhor com aquele átomo extra. E no caso aqui do termoluminescente, o talho, por exemplo, o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma banda de condução, isso aqui é uma banda de condução referente ao talho, tá? E aqui seria o que a gente chama, digamos, de uma banda de valência também do talho. Como eu tenho 1 em 10 mil, em 20 mil talho para cada leaf, é muito pouco. Por isso que é uma impureza, no processo de fabricação uma impureza, mas na verdade ele é um ativador. Ele é que permite funcionar. E o que que o talho faz, a Europa, enfim, essas impurezas, criam um nível de energia diferente do nível normal. Então, normal no leaf eu tenho a banda de condução e essa banda de valência. E o talho, o Europa, um outro ativador, ele vai criar um nível intermediário aqui, certo? Então, isso é a utilização, então, de um ativador ou de um dopante, o que seja, certo? Bom, aí o que que acontece? Chega a radiação X. Então, a radiação X vai pegar o... Vejam, é um semicondutor ou isolante. Então, eu não tenho elétron livre aqui na banda de valência, etc. Chega o fóton de raio X e faz o que? Libera o elétron, dá energia para o elétron, está na banda de valência. Para onde é que ele vai? Sobe para a banda de condução. Normal. Todo elétron, quando solto, quando liberto, com a sua energia de ligação, vai para a banda de condução. Tá? Muito bem. O que que acontece? Eu criei um buraco, um espaço aqui, né? Na banda de valência, porque o elétron saiu. Bom, automaticamente ele sobe, ele desce, tá? Bora aqui, eu estou fazendo passo a passo, mas ele subiu, olha lá, na banda de condução, não tem nada para ele fazer, vou voltar. Tá? Aí é que tá. Quando ele volta, ele volta para a armadilha de elétrons. Por isso o nome é armadilha. Em vez de ele voltar direto aqui para a banda de valência, ele volta para a armadilha de elétrons que o talho criou. Então, e também vai acontecer uma coisa aqui, como ele vai ter energia aqui circulando, ele consegue também, o leaf, que esse elétron que tá aqui, puxa, eu tô aqui acima de uma energia, eu tô com uma energia mais alta. Pra que essa energia mais alta se tem uma vaga aqui numa energia mais baixa? Então, esse elétron vem aqui e ocupa aquele buraco deixado pelo primeiro. Então, o fóton libera um elétron da banda de valência, esse elétron sobe, quando ele tenta descer ele acaba caindo na armadilha de elétrons e também esse elétron que tava aqui no nível mais alto procura um nível mais baixo e ocupa aquela banda de valência. Bom, isso é a memorização. Por quê? Porque daqui esse elétron, principalmente, não sai. Com a temperatura ambiente, por exemplo, 25, 30, esse elétron não sai, vai continuar preso aqui nessa armadilha. Aí, usei um mês, levo para, ou mando, né, para o setor lá de dosimetria, pro serviço, pra empresa que vai fazer. O que que eles vão fazer? Vão dar calor. Vai vir o calor, de novo, o calor vai conseguir tirar esse elétron aqui que tava na armadilha, ele vai subir pra banda de condução. E aí, agora, o que que ele vai fazer? Ele vai voltar. Pra onde é que ele vai voltar? A ideia é pra ele voltar pra banda de valência aqui. Já tá ocupada. Mas aqui, na chamada armadilha de buracos, tem um espaço. Então, ele vai voltar pra cá, que é chamado centro de recombinação. E quando ele voltar pra cá, o que que ele vai fazer? Vai emitir luz. E eu vou medir essa luz. Esse é o processo físico, passo a passo, da termoluminescência. Então, a radiação X libera os elétrons e prende eles na armadilha. E a luz, a luz, desculpa, o calor, libera esse elétron que, quando volta pro seu local, que não é exatamente seu local, mas volta pra um estado de menor energia aqui, num estado natural, ele emite luz. E como o seu olhar aqui tá tudo igual como tava no primeiro slide, na primeira fase, ou seja, ele voltou ao zero, ele voltou ao estado natural como se nada tivesse acontecido. Eu posso usar de novo, jogar a radiação X de novo, etc, etc. E assim por diante, eu usar praticamente, indefinidamente, o dosímetro. Por causa que ele é aquecido e vai e volta, etc, digamos assim, o material em si acaba, que as moléculas acabam como se trincasse, digamos assim, né? Grosso modo, como se a pedra ali de TLD trincasse com o tempo, né? Ele vai envelhecendo. Então, chega um ponto que essa coisa de ele prender com a radiação X e soltar com o calor, não funciona bem. Então, tem uma quantidade de vezes que o material pode ser utilizado, tá? Tem alguns ciclos, né, de uso e leitura, né? Precisamente do aquecimento, que ele é trocado depois de, não sei, 100, 500, 1000 vezes que é utilizado. Então, aqui são algumas leitoras. Essa é uma leitora aqui que essa placa aqui esquenta. Então, você pode botar um, dois, três dosímetros soltos aqui, né? Fecha. Isso aqui tudo é um forno, esquenta, etc. E aqui tem aquela leitora onde você bota aquela plaquinha de alumínio ali, enfim, com os quatro dosímetros e ele lê os quatro ao mesmo tempo, certo? Então, isso aqui já é feito para esse tipo de dosímetro. Então, isso aqui é para jogar a pedra em cima e assim por diante. E aí, isso aqui é pequeno, tá? Isso aqui é um forninho pequeno. Isso aqui é menos que um micro-ondas, tá? Uma coisa bem pequena porque os dois dímetros são pequenos e para manter o calor a temperatura constante é melhor ter uma coisa menor. Então, basicamente, o que acontece é isso. Você tem temperatura ambiente, você tem um pré-aquecimento. Enquanto você pré-aquece, ele já começa a emitir luz. Então, você já começa a medir, tá? Um pouco dessa luz aqui. Ele vai ser, então, depois que ele uniformiza a temperatura, ele começa a ter uma rampa de subida de calor. Tem uma rampa máxima, você não pode subir muito rápido também. Então, tem uma rampa ideal até que você atinja a temperatura máxima e depois resfria, certo? Enquanto ele está subindo a temperatura, ele vai emitindo a radiação luminosa, tá? Aqui também é o software que faz a leitura, né? Então, mostrando a temperatura subindo e fazendo a leitura. Veja que depois de um ponto que ele já liberou todos os elétrons, praticamente, não tem mais elétron para liberar, não tem mais luz para emitir. Então, isso aqui começa a diminuir aqui a quantidade até que para. Isso daqui foi uma fotografia até que eu tirei lá do IRD, no setor de dosimetria deles lá no Rio de Janeiro. Então, aqui mostra a curva branca de temperatura. Então, ele mostra que primeiro ele aquece a 90 graus, depois a temperatura começa a subir 10 graus por segundo, atinge 240 graus mais ou menos. Aqui é o tubo fotomultiplicador que faz a leitura. A gaveta está fechada, claro, para o calor não fugir. E aqui é quantos coulombs, quantos elétrons a fotomultiplicadora conseguiu ler devido à luz, né? Cada luz que chega libera alguns elétrons. Aqui deu uma corrente também depois que ele mediu. Isso daqui, os nanocoulombs, nanomperes, aqui é transformado depois em dose. E aqui está, então, a curva luminosa, certo? Foi, subiu, deu pico, liberou quase todos os elétrons, ainda tinha mais alguns elétrons para liberar. Bom, isso daqui também, esse tempo todo aqui, por exemplo, o tempo total aqui em torno de 20 segundos, esse tempo todo tem que ser sempre o mesmo por causa da calibração. Outra coisa, pode ser que fiquem elétrons ainda na armadilha que não foram presos, que não foram soltos e que numa segunda leitura no outro mês poderiam se soltar e dar uma leitura a mais. Ou seja, eu ficar com uma pequena memória e ser somada a uma nova leitura, sim. Então, o que se faz depois de fazer a leitura dentro do protocolo? Dos tantos segundos, etc, etc, etc. Você joga o dosímetro, o TLD, num forno comum, digamos assim, um forno, claro, um forno especial porque é para TLD, mas é um forno, poderia ser o forno da nossa casa, simplesmente lá 250, 300 graus, você deixa lá um, dois minutos, ou seja, você dá calor para que se algum elétron ainda está na armadilha que não se soltou, ele se solte e volte à sua posição original e com isso você tem o dosímetro totalmente zerado, pronto para a próxima. Quais são as vantagens do dosímetro? Ou desvantagens, enfim, né? Bom, primeiro ele apaga a informação. O material não emite mais termoluminescência. Se eu resfriar e reaquecer de novo, pode ser que tenha alguns elétrons ainda que estejam presos lá e eu consiga liberar, mas vai ser 1%, 0,5%, vai ser muito pouco. Bom, com isso, como eu apago, ele é reaproveitado. Então, eu não jogo fora o dosímetro, eu uso, tá? E normalmente é para a mesma pessoa. Cada vez que você vai receber o dosímetro, você está recebendo o dosímetro que você usou, sei lá, dois meses atrás, né? Deve ser mais ou menos isso, tá? Claro que se você troca de serviço, você vai trabalhar em uma outra empresa, se essa outra empresa tiver um outro serviço, você trabalhar no outro setor de diagnóstico, né? Num outro hospital, e o hospital tiver uma outra empresa de dosimetria, possivelmente você não vai receber o mesmo que a seu, óbvio, né? Se for a mesma empresa, ah, eu trabalho com a empresa A num hospital, a empresa A também numa clínica. Pode ser que por causa do seu CPF eles acabem tentando manter o mesmo dosímetro, certo? Mas se não, muito possivelmente você vai usar outro dosímetro, outro par, né? Na verdade é o par. Então ele é reaproveitado, então ele volta a emitir o telomonescência se for novamente exposto à radiação, ele vai memorizar de novo e vai emitir. Alguns outros dosímetros, então você tem o leaf com talho, com, acho que é manganês, né? Magnésio, enfim, MG. Aí pode ter com cobre, pode ter o flúor, floreto de cálcio, não precisa ser de lítio. Aí ele tem os números, né? Código universal da etérea de 100, 100H, 400, 500, 800, né? Aqui é manganês, vai ter magnésio, né? Enfim, o óxido sulfeto de cálcio tem vários dosímetros. Então tá aqui o número atômico dele, o 8,2. Ou seja, é perto ali, se tu misturar carbono, oxigênio e hidrogênio, no corpo humano tu tem um valor perto disso. Resposta energética, baseado no cobalto, tá? 1,925 para comparação. Temperatura daquele pico máximo, 195, 230 graus, então também o equipamento tem que estar ajustado. A luz que ele emite entre 350 e 600, daria a cor, né? Máximo em 400. Aqui o TLD 100H, ele emite basicamente só na cor 400, né? Faixa de utilização, então por exemplo, o leaf vai de 10 micrograys a 10 grays. Ah, eu preciso medir menos de 10 micrograys. Ah, então vou usar o microgray e vou usar o leaf com cobre e fósforo. É, eu preciso mais baixo ainda, preciso de 0 a 1, mas por exemplo, pode ser que eu precise chegar a 100 grays. Então eu posso usar o floreto de cálcio. 0,05, mas aí só vai até 1 gray, posso usar o óxido de alumínio. E assim por diante, tá? 105 grays. Sensibilidade relativa, ou seja, se o meu TLD 100 mede 1, o 100H consegue medir de 15 a 25 vezes mais. O SO4 aqui, óxido sulfeto de cálcio, mede 20 vezes. Perda, né? Desvanecimento é perda a 25 graus. Ele vai, em um ano, vai perder 5%. Ou seja, se eu levar um ano para ler o meu dosismo, esquecer na gaveta um ano depois eu achar, a medida dele ainda vai ser confiável em torno de 95%. O TLD 100H, depois de um ano e coisa, é praticamente desprezível. Ou seja, os elétrons ficam presos mesmo. O floreto de cálcio, 4% em 3 meses e assim por diante, tá? E é sensível à luz. Se eu botar luz nele, eu consigo liberar os elétrons? Muito pouco, muito pouco. Forte, forte. Então tem que ser numa caixinha preta, não pode ser um plástico transparente, mede e assim por diante. Então, cada uso, cada necessidade, eu posso escolher um TLD. Os problemas principais. Então, como eu falei, o método avaliativo é destrutivo, diferente do filme. O comportamento do TLD influenciado por sua história térmica. Ou seja, essa coisa de aquecer e esfriar, aquecer e esfriar. Por isso que você continua sempre com o seu par, porque daí eles sabem se acontecer alguma coisa com o teu dosímetro. Eles podem olhar as medidas anteriores, se for o caso. Pode ajustar as próximas medidas, enfim. A dosimetria é um método relativo, então tem que ter calibração. Não significa que tanto de luz significa tanto de dose. Não. Tem que ver a energia que você usa, a questão da história térmica, etc, etc. Tudo isso é corrigido na hora de medir. Então, pode ter sinais de termoluminescência que não é proveniente da radiação. Então, o calor ambiente pode prender lá um elétrico e quando você aquecer a 200 graus ele se libera e emite luz. Então, nem sempre. Tudo isso tem que ser testado antes pelo equipamento. E como eu falei após o TLD ser lido, ele é colocado no forno para garantir que ele vai ser zerado. Certo? Esses eram os principais problemas do TLD. Com relação ao dosímetro SL. Então, a termoluminescência já se sabia há muito tempo, desde o início do século passado, mas na década de 85, esses autores aqui viram que eu poderia usar o chamado SL. Luminescência estimulada opticamente. Ou seja, eu estimulo o material a brilhar, a emitir luz, quando eu jogo luz nele. Então, eu jogo um pouco de luz e ele me responde com mais luz. Só que a vantagem é que esse material, se ele capta radiação, assim como o TLD, ele emite mais luz quando eu jogo laser. Então, a grande vantagem é que ao invés de eu trabalhar com calor que estimula todo o material, porque eu não consigo controlar o calor, vocês viram o tamanho da pastilha, eu consigo, com o laser, eu consigo localizar um pedaço desse dosímetro, uma ponta do dosímetro, e medir a quantidade de radiação que chegou naquela ponta do dosímetro. O termo SL pode ser usado para qualquer processo de emissão de luz, mas é basicamente usado quando você tem radiação ionizante. Então, você usar a palavra SL significa luminescência estimulada opticamente após a irradiação do material. Então, aqui tem um SL, certo? Então, de novo, filtros para medir, chamado filtro de imagem. Por quê? Porque aqui você consegue, como ele é gradeado, se vier radiação num quadradinho e não vier no outro, você tem condições de ver se foi uma radiação uniforme, ou seja, se veio igual em toda essa região. Se veio igual em toda a região, você pode imaginar que todo dosímetro veio igual. Aí também tem filtros do outro lado, mais ou menos para emparelhar aqui. E isto aqui, este quadradinho aqui, certo? Este é o OSL. Mais ainda, que é óxido de alumínio, que é um SL famoso, material famoso. Isso aqui é praticamente um papel. É fino, é muito fininho, tá? Eu até tenho, é isso, quando a aula é presencial eu mostro para os alunos. É um papel que, no caso, para não ter problema, você não manipular o papel, ele é, digamos assim, envelopado. Tem um plástico em volta. Então, você pega, é mais fino que um cartão de crédito de plástico transparente, ele vai emitir luz, né, transparente, com aquele papel dentro ali. E isso é o OSL. Então, eu vejo que ele, por ser desse formato, você pode cortar e fazer qualquer formato e qualquer tamanho, certo? Então, é muito interessante o OSL. Claro que é um processo um pouco mais caro, é uma tecnologia mais nova, etc. Porque o elétron com isso não é muito utilizado, pelo menos no Brasil que está entrando, né? Lá na Europa e Estados Unidos ainda tem TLD, obviamente, mas eles estão trocando muito para o OSL. Então, isso aqui é um crachá aberto, um crachá hexagonal, mas isso é porque o fabricante quis fazer hexagonal. O método de funcionamento do dosímetro, o SL, é igual ao TLD, basicamente. Ou seja, quando você joga a radiação na banda de valência, a radiação faz com que o elétron suba, ele sopra a banda de condução, mas aí ele vai para o nível de trap, trap e armadilha. Então, novamente, eu tenho junto do óxido de alumínio algum material, parece que é carbono, que faz criar esses níveis de energia diferentes. Aí ele fica preso. Quando você joga o optical stimulation, a estimulação óptica, o laser, o que acontece? Esse elétron recebe energia, sobe e desce. A gente desenha aqui do lado direito só para ficar mais bonitinho, mas na verdade ele sobe e desce no mesmo lugar, né? Em linha reta. Mas, enfim, ele vai descer e vai voltar para um centro que vai, em seguida, descer para aquele nível de banda de valência do ativador, né? O do dopante e nesse processo ele emite luz visível. Então, vejam, é o mesmo processo do TLD. Eu libero o elétron, deixo ele preso numa armadilha, depois no TLD emito calor, só que calor vai para tudo que é lado. No caso do laser eu consigo focar em algum ponto, né? do dosímetro e essa luz laser permite com que ele saia da armadilha e volte ao seu lugar normal emitindo luz. Tá? Então é o mesmo processo. Aqui está um dosímetro, ou quatro aqui, enfim, nem sei, cinco no meio. É emitido luz azul, azul esbranquiçada, dentro de um leitor de dosímetro, só para vocês verem. E aqui uma curva mostrando também a vantagem do dosímetro em relação à sua dose. Ah, então ele vai mandando mais ou menos a mesma quantidade de luz, certo? Para cinco, depois dez, aqui o quinze, não sei o que é esse erro aqui. E depois lá vinte e cinco. Então, quase que praticamente uma reta e vejo que ele pode chegar, por exemplo, a duzentos grays de dose. Qual é as grandes vantagens do SL? Primeiro, requer luz para recuperar informação e não calor. E calor leva vinte, trinta segundos, você tem que esquentar, etc. O dosímetro, o SL, não. Você simplesmente joga o laser e em um segundo você fez a leitura. Tem maior precisão. Por quê? Porque calor você joga em todo o dosímetro TLD, né? O calor está em toda a bandejinha lá, né? Em toda a placa, etc. A luz não, a luz você pode escolher. Então, é mais precisa. Maior faixa dinâmica. Mede dose mais baixa, porque você pode jogar só um pouquinho de luz e ver o que ele responde. Então, assim, pode liberar lá três elétrons, quatro elétrons e ver qual é a dose equivalente, né? Com o TLD você vai jogar calor, ele vai emitir tudo, enfim. E também valores mais altos, 100, 200 grays, como eu mostrei que está ali dentro. Então, tem essa vantagem da faixa dinâmica. Ele tem uma outra vantagem, que isso está sendo estudado, né? Já tem pesquisa, que você, quando você joga o laser, você não libera todos os elétrons. Teoricamente, o SL pode ser lido várias vezes. Então, você lê uma vez. Puxa, eu fiquei na dúvida. Será que li certo? Vou ler de novo. Claro que isso tudo é pesquisado, né? Sim, você sabe. A primeira vez eu li só 10%, só liberei 10% dos elétrons, porque eu larguei tanto de laser. A próxima vez eu largo a mesma quantidade e vou liberar 8% dos elétrons. Enfim, isso tudo é feito um estudo, mas permite que você leia várias vezes o tosímetro SL. Não é comum você ler uma vez só, mas se você tiver dúvida se errar alguma coisa, você pode ler várias vezes o SL. Formatos e tamanhos, como eu disse, pode ser não só os mesmos formatos do cristal, do TLD que a gente viu, redondinho lá, uma pastilha redonda, quadrada, etc. Mas ele pode ser fibras, pode ser pó e no pó ele pode virar um papel basicamente. Estabilidade mecânica. Então, ele aguenta mais o tranco, como a gente diz, né? Então, variações de temperatura, porque não vai ter muita variação de temperatura, né? Porque não precisa aquecer. Mas enfim, questões de umidade, etc. Então, o dosímetro TLD, ele pode se quebrar, pode pegar com a pinça para colocar na gaveta ali de aquecimento, pode se apertar demais, pode quebrar, etc. É um monte de coisa que o SL, então, ele é mais resistente. Então, essas são todas as vantagens que a gente tem do OSL em relação ao TLD, tá? E são, hoje em dia, os dosímetros, por enquanto, mais usados, né? Numa próxima aula, a gente vai ver dosímetros, digamos assim, automáticos, que são os ativos. Então, você pode ter leituras instantâneas e não leituras após um mês, certo? Como é o caso do filme TLD SL. Então, pessoal, por enquanto era isso. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, obrigado pela atenção. Até mais.